O FIFA 23 está chegando ao fim porque mês que vem lança o tão falado EA FC, que é a continuação oficial da franquia da EA. Então vamos dar uma olhada nos top 20 melhores gols feitos no FIFA 23. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver isso daí. Vamos lá ver o primeiro então, do Diego Jota. Caraca, realmente golaço, golaço, golaço. Mas assim, será que realmente merece estar no top 20? Vocês já fez algum gol mais legal que esse? É, foi um gol difícil, fazer gol de bike assim no meio de todo mundo. Ó, golzinho com Benzema, vamos ver. Caraca, que golaço, que golaço, velho. Olha isso, mano. Foi sem aquele tiro especial, o chute especial. Foi só no chute normal do FIFA, golaço. Gol com Leva. Eu nunca vi esse chute dentro do FIFA, cara. Eu realmente nunca vi esse chute. Ele, tipo, trouxe o corpo pra cá e pegou com a perna ruim. Você tá maluco? Nossa, se eu tomo um gol desse no maior temporada, você ia ficar muito brabo. Golzinho aí agora do... Nossa. Meu amigo, que apelação. Foram o quê? Três, quatro dribles seguidos. Você tá maluco? Que chutaço. 120 km por hora. Tá ficando melhor. Cada gol que passa tá ficando mais absurdo, velho. Vamos lá, golzinho com o Haaland agora. Vamos lá, jogadinha do City. Coisa básica. Coisa básica pela ponta direita. É. Bonito. Bonito. Mas o gol do Mbappé foi mais. E é engraçado que a gente, tipo, vê aqui e fala, pô, nem foi tudo isso no FIFA. Mas se acontece um gol desses na vida real, a gente fica maluco, né, rapaziada? Ainda mais se é com o time que a gente torce. Ó, Mendy pela... Pela latera. Mendy 9-2 de velocidade, né? Que golaço, cara. Agora sim. Agora sim. Que golaço. Você tá maluco. Não, esse... Esse merece. Esse merece estar no verde. Ó, gol. Milan Inter de Milão. Bonito. Bonito. Tem que admitir que foi bonito. Inclusive, esse uniforme do Inter de Milão é muito show de bola, né, cara? É. O domínio já indo direto. Cara, se eu faço um gol desse na vida real, esquece. Amanhã eu tô jogando no Cuiabá. Lugadinha. Vamos lá. Por enquanto, tudo normal. Agora tá ficando bonito. É. Eu jurava que quando ele deu o chapéuzinho ali, ó. Ele ia cortar o goleiro. Chuta normal. Ok. Mas com essa marcação aí, meu amigo, Witzel. O que você pensa que está fazendo? Ah, bonito. Bonito. Nossa, eu nem lembrava que dava pra finalizar desse jeito no FIFA. Bonito, bonito. Responde aí, rapaziada. Vocês jogam mais Ultimate Team, mais temporadas ou vocês curtem mais o modo carreira, ficar ali no offline? Porque eu particularmente gosto de jogar online contra outras pessoas. Mas eu não tenho paciência, velho, pra jogar Ultimate Team. Juro pra vocês. Boa jogada. Boa jogada. Nossa. Nossa. Esse destruiu. Esse destruiu. Se eu tomo um gol desse, eu ia ficar chateado. Ainda mais se fosse um amigo meu que fizesse esse gol, né, cara? Inclusive, tô tendo várias ideias de gol pra fazer. Ancara Messi. 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 Nossa A força do chute do maluco Cara, é como eu falo pra vocês Vendo aqui no jogo, tipo Ah, nem é tudo isso, né Porque o jogo, principalmente o FIFA, proporciona algumas loucuras no futebol Mas, véi Golaço, golaço demais Se fosse na vida real, todo mundo ia ficar maluco Duas vezes na trave Golaço no nível máximo, véi E o mais louco é pensar que É completamente plausível o Messi Fazer um gol desse na vida real, né, cara Olha, só que não pra cima Do Barça, né, cara Não sei se ele se dedicaria tanto assim Pra acertar uma cobrança Pra cima do clube da vida Meu amigo Que golaço Ah, não, calma, calma Eu não tava esperando por isso nunca Nossa Ainda vai ter gente que vai falar Ah, mas o cara tirou o goleiro na hora errada Irmão, nem se o goleiro estivesse debaixo da trave ele pegava Olha onde foi No ângulo ainda bateu Meu Deus Ó O cara botou na gaveta e ainda fechou Que golaço Que golaço Vamos lá, galera Bernardo Lindo Lindo demais Esse deu pra ver que foi o powershot, né Inclusive, quanto que deu? De velocidade? 33 metros 116, eu até achei que tinha sido mais Porque aquele chute lá do Mbappé Foi 120 O do Benzema foi 119 Ah, esse gol tá... Cara, esse gol de falta Tá muito apelativo de você botar a curva pra fora, tá ligado? Pra você não chutar pra onde o teu pé tá a virar, tá ligado? Você chutar pra fora Como se fosse um três dedos, por assim dizer Isso tá muito apelativo nesse FIFA, cara Belo passe Nuno Mendes Ok, a jogada tá completamente diferente do que eu imaginava Messito Messito O que ele queria ter feito, né Numa final de Champions Mas só um cara fez Na verdade, o Bale também fez Mas eu tô falando de outro cara Golaço Merece na lista Mbappézinho Ô, não foi o Arrascaeta que fez um gol desses em 2019, 2021, por aí? Olha isso, véi Da entrada da área Não, golaço demais Esse foi pra... Aconteceu na vida real e todo mundo ficou em choque, né Meu Deus Não, pra mim, não é porque eu sou o Ronaldete Mas esses foram os dois gols mais bonitos Caraca, véi Olha isso Foi um voleio Sei lá Olha O zagueiro tava lá, mas nem assim Nossa, que monstruoso esse chute Monstruoso Sério Golaço, cara Foi muito lindo Esse e aquele do Mbappé também driblando todo mundo Foi sensacional Mas o nível de dificuldade desse eu acho que é muito maior E agora vamos ver o melhor gol do Neymar Ô, não sei se vocês já perceberam isso Mas tá muito difícil Não, até quero ver de novo isso Tá muito difícil fazer gol de escanteio assim, cara Gol olímpico Olha Ó, pegou no travessão Sem chance nenhuma pro goleiro Nenhuma Uma pena que o nosso Neymarzinho está indo pra Arábia, né Meus queridos Ai, cara Isso me deixou triste num nível absurdo Ó, 122 por hora Bateu no travessão, na trave e entrou Eu acho que o Neymar nunca fez um gol assim na vida, né De gol olímpico De escanteio Se fizesse também, esquece Enfim, gostando desse vídeo já deixa seu like Se inscreve no canal E tem dois vídeos aqui na tela que eu tenho certeza que você vai gostar Então, se puder, fortalece aí pra nós Até o próximo vídeo E fui!